O problema falta em Moro que o Hospital Nacional Guido Valadares continua em resolução. A Rússia é o governo da Rússia, mas o governo da UALU. Além do orçamento nível limitado para o setor saúde, pode atender a necessidade e a área saúdina e a nossa opinião pública, quando bem menos em Moro que o Hospital Nacional Guido Valadares. A Rússia é o governo da Rússia, mas o governo da Rússia é o governo da Rússia e o governo da Rússia. A Rússia é o governo da Rússia e o governo da Rússia. Relacionada a opinião da Rússia na Rússia e na Rússia, na Rússia e na Rússia, o governo da Rússia e na Rússia, a Rússia e na Rússia, o governo da Rússia e na Rússia e na Rússia e na Rússia e na Rússia. A Rússia e na 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 Rússia A CIDADE NO BRASIL 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 o armazenamento do hospital em todo o cidadão. A realidade é que o povo enfrenta a situação difícil. O tratamento do hospital, o centro de saúde, a clínica. A gente tem que fazer receita para a clínica privada. O Estado é que garante o cidadão de direitos fundamentais. A gente tem que fazer a saúde e a saúde. A gente tem que fazer atividades de produção econômica. A gente continua a sustentar o Estado na nação. Presidente da Comissão Efe, Parlamento Nacional, Assunto Saúde e Social. Igualdade, género, Maria Barreto, Gurumali Hadete. Quando o processo de investigação acontece, então o pessoal de saúde não é contra uma lei, tem que processar a justiça. A gente vai acompanhar a informação da mí, a mí, de uma mídia social. A mídia social, a mídia publicação, O Ministério do Saúde foi ter uma prioridade de processo de investigação. O Ministério do Saúde foi ter uma prioridade de processo de investigação. O Ministério do Saúde foi ter uma prioridade de processo de investigação. O Ministério do Saúde foi ter uma prioridade de processo de investigação. O Ministério do Saúde foi ter uma prioridade de processo de investigação. O Ministério do Saúde foi ter uma prioridade de processo de investigação. O Ministério do Saúde foi ter uma prioridade de processo de investigação. O Ministério do Saúde foi ter uma prioridade de processo de investigação. O Ministério do Saúde foi ter uma prioridade de processo de investigação. O Ministério do Saúde foi ter uma prioridade de processo de investigação. O Ministério do Saúde foi ter uma prioridade de processo de investigação. O Ministério do Saúde foi ter uma prioridade de processo de investigação. O Ministério do Saúde foi ter uma prioridade de processo de investigação. O Ministério do Saúde foi ter uma prioridade de processo de investigação. O Ministério do Saúde foi ter uma prioridade de processo de investigação. O Ministério do Saúde foi ter uma prioridade de processo de investigação. O Ministério do Saúde foi ter uma prioridade de processo de investigação. O Ministério do Saúde foi ter uma prioridade de processo de investigação. Não é uma pessoa que tem que se integrar em sistema nacional e no dar profissional de saúde. Não é uma pessoa que se engança, não é uma pessoa que se interessa. A pessoa que não tem um interesse comum e um interesse privado. Não é uma pessoa que não tem um interesse privado, mas não tem um interesse privado. Sempre tem a remuneração do Estado, mas, enfim, eles estão fazendo o ato, isso é o lado de um dia. E a investigação tem todos os indícios, para que eles estão fazendo o ato, eles estão fazendo o processo legal, o processo de lei, e depois, para além disso, eles estão fazendo o processo administrativo, agora eles estão fazendo o processo administrativo, mas agora eles estão fazendo o cenário para a investigação, a investigação, a investigação. Agora, os indícios que eles estão fazendo, eles estão fazendo o Tribunal, o Ministério Público, para que eles estão fazendo o processo de termo. O Ministro da Comunidade Atulabele generaliza o acontecimento para a profissional de saúde roto, para a profissional de saúde barra, mas o atendimento para a comunidade. No caso da Casa do Nerasic, a equipa do Hospital Nacional Guido Valadares para a investigação e a tempo para que eles estão fazendo o resultado para o público. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto